E aí gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para a segunda parte do vídeo de comprinhas para casa, né? E eu tô muito feliz, gente, porque eu comprei mais coisas, embora sejam menos coisas do que da primeira vez, tem várias coisinhas legais que eu vou mostrar tudo pra vocês. Antes de mais nada, não se esquece de deixar o seu like, clica no sininho pra receber mais notificações e se inscreve se você não for inscrito ainda. Então, né gente, vamos lá. Eu comprei em alguns lugares diferentes, tipo Casa Freitas, Carajás, Leroy e Lebiscoito. Vou mostrar tudo pra vocês, assim, não vou mostrar detalhadamente mesmo. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre algum produto específico, coloquem aqui no comentário e é isso aí. Vamos lá. Bom, gente, os primeiros produtos aqui, eles estão a pé, ó, nesse saquinho aqui de transporte, são aqueles potes de bambu de vinho, gente. Esses potes são lindíssimos, olha. É hermético, são herméticos e dá pra colocar diversas coisas, né? Macarrão, arroz, feijão. E esse maiorzinho aqui, gente, ele custou... Ele custou R$31,99 a unidade. Se você comprar no atacado, ele sai um pouco mais barato. Não sei em qual, mas quanto. Mas esses produtos aqui, gente, eles são da Casas Freitas. Lá foi a loja mais barata que eu encontrei esses potes aqui, porque quase todas as lojas, gente, são muito caros. O próximo pote, gente, também de bambu, com essa tampa aqui. Ele é de 1.700ml e ele custou, gente, R$34,99 a unidade. Ele é bem bonito, o material é em vidro. A tampa é bem bonita também, gente. Você percebe que é um material bem bom. E eu sei que vai ser bastante durável, porque eu já vi alguns vídeos e o pessoal fala bastante deles. Fala bem. E aí eu decidi comprar, né, pra compor a cozinha, que são em detalhes pretos e detalhes em bambu. Então vai ficar super top. E também, gente, comprei mais duas unidades desse pote. Na verdade, eu comprei um grande, um médio, um menor ainda e outro bem pequenininho, que é pra gente poder variar os produtos que eu vou colocar dentro. Esse daqui é de 950ml. Ele custou R$27,99 a unidade. Um preço bastante bom. E esse pequenininho aqui, gente, ele é de 650ml. Ele custou R$24,99. Dá pra botar açúcar, dá pra botar farinha, dá pra botar café. Ou seja, dá pra botar vários produtos dentro. Também comprei, gente, essa travessa redonda aqui, pra gente colocar Kemi Belga, sobremesas em geral. Ela é da marca Marinex. Ela é bem boa, tá, gente? Já comprei uma travessa, mostrei pra vocês no vídeo anterior. Gostei bastante. Embora ela seja uma travessa menor, dá pra fazer, colocar um arrozinho, um franguinho. E é ótimo, gente. Essa marca, ela é bem durável também. E ela custou R$32,99. O preço tá ótimo, gente. A gente achou ótimo. Porque ela é um material bem resistente. Então vale a pena. Também na Casas Preitas, compramos esses dois enchimentos aqui, gente. Como a minha sogra tinha me dado duas capinhas pra colocar aqui no sofá. Inclusive, né, já estou inaugurando a monta aqui, como vocês podem ver. Tá faltando dois enchimentos. A gente ganhou as duas capas. Cada um custou R$9,99. O tamanho é R$45,00 por R$45,00. Então ele... O material dele é bem bom. Não é aquele muito mole, muito fuleiragem, tá, gente? Tem uns que são bem fininhos. Fuleiragem, esse aqui é ótimo. Gostei bastante. E também comprei outra unidade do mesmo. Então os dois saíram por R$20,00, basicamente. Saiu ótimo. E por último da Casas Preitas, a gente comprou essa faca aqui pra churrasco e também pra cortar carnes em geral. Ela é da Tramontina. Tramontina Cargo. Ela é bem grande, gente, com esse cabo aqui de madeira. A gente escolheu ela pra poder combinar tanto com churrasco quanto com as nossas coisas que são de bambu. E ela custou, gente, R$23,99. Preço ótimo. Essas foram as compras da Casas Preitas. Agora a gente vai pras compras da Leroy Merlin. Na Leroy Merlin, compramos apenas dois itens, que é o que estava faltando pra cozinha mesmo. Que foram dois tapetes. Dois tapetes pretos que servem tanto pra cozinha, pra parte da geladeira, quanto pra parte da lava e seca, ó. Esse bicho se chama Capacho PVC Smart, ó. O tamanho dele é 40 por 60. 40 por 60 centímetros. Ele tem esse tecidozinho aqui, que ele é um pouquinho mais rígido. Mas não chega a ser um tecido que é incômodo, tá, gente? É um tecido bem bom. E cada um custou R$39,90. Comprei em duas unidades porque a gente precisava tanto pra geladeira, né? Pra ficar em frente à geladeira, quanto pra lava e seca. Os dois deram R$79,80. Um preço bem ok. Essas foram as compras da Leroy. A próxima loja que a gente também comprou foi na Le Biscuit. Eu gosto muito de ir lá, gente, porque tem vários itens que a gente gosta bastante. O item que a gente comprou, que não estava programado na nossa lista, né? Pelo menos não por enquanto. Foi esse porta-copos aqui, que a gente achou lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Ele é da marca Kass, é escorredor de copos que chama, porta-copos. Ele é na cor preto, com detalhe madeira. E isso que chamou a atenção da gente, gente. Olha como ele é lindo. Olha só. Ele cabe seis copos nesse metal preto aqui, com esse detalhe de cabo aqui, de madeira. E, gente, achamos lindo, lindo, lindo. Então, a gente vai colocar lá do lado do gelágua, vai ficar lindo. E vai combinar com as cores das nossas coisas. E esse porta-copos, gente, custou 60 reais. Como a gente sabe que é um produto que é mais durável, então valeu super a pena a gente pagar esse valor, gente. Também compramos mais dois descansos de panela. Esses descansos aqui a gente vai colocar do lado do fogão cooktop, pra poder dar um charme quando a gente colocar as panelas. Gente, ele é da marca Le Biscuit também. E ele custou, cada um custou, 16,99, tá? Ó, ele é um pouquinho mais salgado, mas a gente só comprou em duas unidades. Então, ó, vale super a pena. E, por último, também da Le Biscuit, compramos essa espátulazinha de silicone, porque como a gente comprou as panelas, né, elas são antiaderentes e tem que fazer a cura das panelas e tudo mais, pra conservá-las melhor, a gente comprou essa espátula de silicone. A gente comprou só uma porque a gente não tinha nenhuma. Na verdade, eu vou comprar outras na internet, ó. Ela é nessa corzinha rosinha aqui, gente, rosinha bem fraquinha. E ela custou, galera, 9,99, super baratinha, ó, custo-benefício top. E, por último, gente, da nossas comprinhas, foi da loja Carajás Eusébio, aqui em Fortaleza. Aqui em Eusébio, em Fortaleza, né? Compramos este escorredor de prato aqui, de madeira, gente, que ele é lindíssimo. Mas ele é todo em bambu. Olha como ele é lindo. Ó, aqui na embalagem dele, ó, mostra como é que ele fica. Ele fica em cima dos pratos e do lado as xícaras e copos, etc. E ele custou, gente, 89,90. Como eu falei pra vocês, como é um produto mais durável, então valeu a pena pagar esse valor. Ele é um material bem bom, só que o bambu você tem que ter um cuidado melhor pra poder conservar as peças e tudo mais, né, galera? Gente, foram essas as compras. Como eu disse pra vocês, se vocês querem ver algum item isoladamente ou com mais detalhes, vocês falem aqui pra gente que a gente vai estar gravando um vídeo pra vocês com todos os detalhes técnicos e tudo mais. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal e também, né, gente, ativa o sininho para receber várias notificações, porque o canal tá bombando de vídeo. E é isso, gente, e até o próximo vídeo.